Depois do apelo que nós fizemos na semana passada para enfrentarmos a Agenda 2030, nós já tivemos retorno. Foram mais de 100 pessoas que ajudaram colocando o seu nome para que juntos nós convidássemos os nossos representantes. Nós agora temos confirmado a realização do evento e a confirmação dos nossos representantes que já disseram que vão participar conosco. Então agora nós precisamos que todos ajudem na divulgação do evento e convidando outros representantes dos seus municípios, dos seus estados, para que nós enfrentemos essa situação juntos. Nós convidamos os deputados federais Giovanni Scherini e Pedro Vesfali, o deputado estadual Paparico Baque e o senador Luiz Carlos Reis. Destes quatro, somente o senador Luiz Carlos Reis não nos respondeu. Então agora eu convido a todos, o evento será realizado na sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, com início às 14 horas, aqui na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Nós esperamos que todos os outros, todos vocês, de todos os outros lugares, convidem os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os outros nossos, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, deputados federais de outros estados e outros senadores, para acompanharem o evento conosco. Nós faremos a transmissão ao vivo e aí nós precisamos que seja divulgado, porque os palestrantes que falarão no evento vão decifrar todas essas mentiras que envolvem a quarta revolução industrial, a agenda 2030, os 17 objetivos do falso desenvolvimento sustentável e o mercado de carbono. Entre os palestrantes terão brasileiros, brasileiros que vivem fora do Brasil, espanhóis e portugueses. Vamos juntos, nós precisamos desvendar todas essas mentiras, tipo isso que aconteceu ontem, aqui na capital do nosso país. Não é possível que nós seguiremos por tanto tempo, sendo massacrados por mentira e de joelhos, sem nos levantarmos. E aí